Neste dia 17 de janeiro, está acontecendo aqui em Cana dos Carajás a primeira jornada pedagógica da educação. As aulas previstas para começar dia 20, então existe toda uma preparação dos professores, dos corpos docentes, sobre esse início das aulas. Muito foi falado de esperança, de uma nova trilha, porque a educação em Cana dos Carajás estava há dois anos em aula remota. A expectativa dos alunos, dos professores, então está sendo preparada toda uma dinâmica de aula, com formação, palestra, para que a ansiedade do início das aulas seja superada em metodologia que melhore a qualidade de ensino. Falamos com várias pessoas, vamos ver o que eles dizem. 17 de janeiro se inicia a formação pedagógica em Cana dos Carajás. Ao meu lado está o professor Paulo Roberto Padilha, que vai ser um dos palestrantes, que vai buscar um debate sobre a questão do que podemos mudar para avançar a educação no nosso país. Bom dia. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês em Cana dos Carajás, inaugurando essa conferência inicial, essa belíssima jornada de educação. Tão necessária a educação do presente, mas também pensando a educação do futuro. E essa educação do futuro não se faz só com palavras, se faz com muita ação e com muito comprometimento, que é o que nós queremos ver aqui hoje, dialogando com essa plateia maravilhosa que temos diante de nós. Professor, dois anos de pandemia, não tivemos aulas presenciais, o que é que podemos apontar para o futuro? Boa pergunta. Nós temos que pensar no futuro, mas de viver o presente. Se nós só pensávamos no futuro, não fazemos as mudanças hoje que são necessárias. E eu penso que, ao voltarmos para as aulas presenciais, primeiro temos que pensar em muita esperança. Pisar o pé no chão, ter outro pé na utopia, com seriedade, com ética, com respeito e com acolhimento cuidadoso e afetivo com nossas crianças. Nós precisamos de alegria, de segurança, de criatividade e, sobretudo, de trabalho coletivo. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Teve, nesse período de pandemia, aula remota, ausência dos alunos dentro da sala. Isso traz problemas também para a comunidade escolar. Como é que o senhor vê essa situação? Muitos problemas. A educação remota em todo o país, ela representou a exclusão dos já excluídos. Por falta de, por exemplo, banda larga, falta de condições concretas. Eu diria que 75% das pessoas ficaram excluídas. Estamos aqui para isso. Para repensar qual o plano de ação daqui para frente. O que aprendemos? O que sofremos? O que também foi bom nesse processo? O pior que tem a ser da pandemia? Para nós pensarmos na vida que temos e na sociedade que queremos fazer. É uma forma também de pensar mais coletivamente e menos individualmente. Está aí o exemplo da Covid que nos fez perder tantos anos queridos. Nossa, a educação não pode ser sozinha. Não pode se pensar sozinha. Tem que pensar coletivamente e é isso que vou insistir aqui hoje na palestra. Pensando no futuro com esperança, mas com o pé no chão ao mesmo tempo. Professor Filho, como é que é se preparar nessa formação pedagógica para o início das aulas de A20, quando nós passamos dois anos em aula remota? O que é que você acha? O que é que você prevê? Bom dia, bom dia a todos. É muito gratificante estarmos nesse exato momento. Aprendemos um pouco mais, sabemos um pouco mais do que aconteceu para trás. Dois anos sem aula. Nossas crianças hoje estão com necessidade de aprendizagem. Nós queremos, eles estão afoitos, afligidos, querendo voltar a estudar. Eu tenho uma criança de quatro anos, todo dia ele pega a bolsinha dele querendo ir para a escola. Mas é muito bom que hoje estejamos aqui para que possamos voltar com força total, com a energia vigorada e irmos para a sala de aula para buscarmos mais conhecimentos e adequar os nossos alunos. Então o objetivo dessa formação pedagógica é mostrar um caminho para recuperar esses dois anos de aula remota? Exatamente. É um trabalho voltado da CEMED para que possamos ter uma vontade a mais. E com isso recebemos nossos alunos com dois anos, por causa da nossa pandemia, aconteceu. E há dois anos eles estão com a necessidade de aprender. Essa é a nossa educação. Porque a educação é linda, a educação busca conhecimento e através da educação podemos voar mais alto. Essa é a nossa educação. Eu digo obrigado. E papai, mamãe, você que está nos assistindo, prepare seus filhos, leve as nossas escolas. Nossas escolas estão preparadas para chegarmos e buscar um grau de conhecimento. E com conhecimento ser o futuro desta nossa nação. Está participando também da abertura da conferência a senhora Livro e o senhor Livro, a família Livro. Como é que está a expectativa de vocês com o início das aulas? Ah, estamos muito ansiosos, não é senhora Livro? Estamos muito ansiosos para o retorno das aulas, para que as crianças voltem a ler novamente. O livro foi abandonado? O livro nunca vai ser abandonado. Nós estamos aqui nos resguardando, nos amando, enchendo de mais palavras para que todas as crianças possam ler, ler e adquirir muitos livros. Qual é o recado que vocês dão para as crianças? Voltem, voltem para a escola e vamos ler, vamos ler muito, muito, muito. Mande um recado para as crianças. Crianças lindas de Canaã dos Carajás, vocês são especiais e nós estamos cheios de palavras e de amor para receber todos vocês. Educação, amor e saúde. Moxé, qual a importância que tem esse início das aulas, esse início de formação pedagógica para a educação de Canaã? Eu acho que é o divisor de águas, o divisor de águas para todo esse momento que a gente está passando, né? Eu acho que a gente está iniciando um novo ciclo. Não vai ser fácil, porque nós temos um déficit de dois anos. Mas eu acredito no processo, acredito no profissional da educação, acredito que o poder legislativo, bem como executivo, já sinalizou que vai dar todo o suporte necessário. E nós temos uma secretária bastante competente lá. Então, é esperar que as crianças também possam corresponder, que os pais possam estar acompanhando também essa trajetória, porque não é só o professor, não é só o poder executivo. A educação é feita por todos nós. A Lucinete é coordenadora do Sintep e ao longo dos anos de 2021 vem negociando várias questões econômicas e também tablet, notebook. E hoje a prefeita anunciou. Lucinete, conquista para os professores? Sim, sim, com certeza. É uma pauta que nós já vemos discutindo desde 2020 e hoje foi uma meta alcançada, uma das metas alcançadas. Estamos extremamente felizes pela conquista para todos os profissionais da educação da rede municipal de Canaão dos Carajás. Qual é o próximo caminho que o Sintep vai trilhar para trazer melhoria para os professores? Bom, nós temos o Vale Tecnológico, que ele está sendo rediscutido a questão do valor e a forma de pagamento, mas que com certeza deverá estar na conta dois profissionais da educação a partir de fevereiro também, o mais tardar até março. Essa também será uma grande conquista para suprir os gastos mantidos pelos profissionais da educação em relação às aulas online no município. Além disso, nós já temos a pontuação do início de reformulação do PCCR, que é algo que nós estamos almejando já há mais de três anos, esse início de rediscussão, de reformulação do PCCR, que vai iniciar a partir de fevereiro, com a formação da comissão. Fora isso, outras conquistas nós estamos aí discutindo e tentando galgar junto à gestão pública municipal, junto à SEMED. Sabemos que o ano de 2022 será um ano atípico, um ano de lutas, um ano de reivindicações, mas estamos aí para lutar, para reivindicar, para defender os direitos nossos enquanto servidores públicos municipais. A Márcia Meshita é presidente do Conselho Municipal de Educação e esteve na mesa da jornada pedagógica de 2022. Márcia, vários anúncios foram feitos, valorização dos professores, notebook, várias outras questões, inclusive capacitação de curso superior. Qual a importância que tem para o Conselho ver esses anúncios? Olha, esses anúncios, eles todos são importantes, mas assim, eu quero destacar que essa já é uma luta constante, inclusive do Conselho Municipal de Educação. No período da pandemia, nós recomendamos, através do parecer 02, algumas diretrizes que já orientavam o governo municipal a essas situações em termos de novas tecnologias, de acervos, inclusive de tablet. A preocupação do Conselho Municipal de Educação, no período da pandemia, foi que os alunos que não tivessem acesso a tablet, que não têm celular, que eles tivessem esse tablet. Nós vencemos aí um período de dois anos, mas assim, feliz pelo anúncio, né? Isso vai ajudar no provável ensino, nessa ressignificação de aprendizagem, através dos tablets. Quando os alunos receberem, eu acredito que tão vindouro quanto os notebooks aos professores serão os tablets para os alunos, para que eles possam usar tanto os laboratórios das escolas, como fazer as atividades de reposição, que a gente vai estar no presencial, mas a gente precisa correr atrás dessa ressignificação. Nós temos as diretrizes do atendimento remoto, e aí nós partimos para o presencial, e algumas situações que precisam ainda ser normatizadas, a gente vai, né, em busca dessa normatização, em busca desses aprimoramentos, e acreditamos que tão breve nós poderemos estar aqui anunciando o recebimento dos tablets para os alunos, principalmente para aqueles alunos de baixa renda, que não conseguem ter acesso a celular, àquela família que só tem um celular, que a criança não consegue, que não teve acesso a essa tecnologia que os demais alunos tiveram. Secretária, início da formação pedagógica, início das aulas programadas e vários alunos, qual a importância desse momento? Nós estávamos aqui reunidos para discutir o início das nossas aulas, e isso é muito importante, esse contato dos professores, o contato com os alunos, essa retomada e reinício de uma aula 100% presencial. A tecnologia é apenas uma ferramenta para nos ajudar no processo de ensino e aprendizagem, mais nada, substitui o professor e o aluno presencial. O vereador Clebson Jazak foi autor da indicação que beneficiou os professores do notebook. Como você se sentiu vendo essa indicação sendo valorizada? Feliz, primeiro feliz de voltar às aulas, às aulas presenciais no município de Cana do Escarajás, e também muito contente pela prefeita Josemira ter aprovado a nossa indicação. Na Câmara a gente faz a indicação, mas ela só acontece se o Poder Executivo quiser. E graças a Deus e a boa vontade da prefeita Josemira, essa indicação foi aprovada e também realizada. E hoje, comemorando a entrega desses 600 computadores para os nossos professores de Cana do Escarajás. A prefeita participou da formação pedagógica, do início da abertura, e vários anúncios foram dados. E a grande expectativa é da superação desses dois anos de Covid, onde as aulas tiveram, os alunos tiveram distante do professor. Qual é a grande expectativa com todos esses anúncios? A grande expectativa, na verdade, é acolher esses nossos alunos agora em sala de aula. Os nossos professores estiveram aí durante dois anos, cuidando dos nossos alunos de forma remota, com muito compromisso. E agora receberam de volta, a gente sabe que com muitas mazelas por conta dessa pandemia, que deixa nas pessoas, tanto nos nossos alunos, nas famílias. Mas nós estamos aqui com muita garra, totalmente envolvidos, para que a nossa educação se sobressaia cada vez mais, que a gente possa ser referência no Estado e, quem sabe, no país, por uma grande educação. Uma educação inclusiva, uma educação que valoriza o nosso educador e, acima de tudo, que trabalha em prol dos nossos alunos e alunas. Prefeita, foi anunciado aumento de salário, melhorias no vale alimentação e o notebook. Com esse objetivo, a gente melhora a qualidade da educação? Estamos trabalhando toda a nossa educação como um todo, né? A nossa qualidade de ensino sempre cada vez mais e também a valorização dos nossos profissionais. E aí anunciamos agora um mestrado para toda a nossa rede de ensino, para que eles possam se inscrever aí, participar desse edital e serem educados cada vez mais capacitados. Anunciamos também, já foi anunciado desde o ano passado, os 15% de aumento salarial, que vai para todo o nosso governo, todos os servidores. A entrega aqui, também simbólica, já fizemos de dois notebooks, que serão entregues para todos os nossos professores. E os tablets também, que estarão disponíveis nas escolas para os nossos alunos. Tudo isso, na verdade, faz parte daquilo que nós queremos para a nossa educação. Cada vez maior, inclusiva e que seja sempre essa referência na qualidade.